Hoje eu sou ladrão, artigo 5 e 7, as cachorras me andam, os negócios derretem Hoje eu sou ladrão, artigo 5 e 7, o policial balopando, sou o herói dos pivete Mapa de bico, cresce o zóio quando eu chego, Zé Povinho é foda, nenão nego Eu tô de mal com o mundo, terça-feira tarde, já fumei um ligeiro com os covardes Eu só confio em mim, mas ninguém cê me entende, fala gíria bem até papagaio aprende Vagabundo assalta banco usando o Gucci Versace, civil da UBOT usando o caminhão da Light Presente de grego né, cavalo de Troia, nem tudo que brilha é relíquia nem joia Não lembra aquela fita lá, ô fala aí João, o bico veio aí mó cara de ladrão Como é que errava, calor do carai, cê sai, deixa eu fumar, passa a bola Romário Meio confiado né, é, eu percebi, pensei, ó só, quero a truta seu homem E diz que tinha um canal, e vende isso e aquilo, quem é, quem tem M pra vender, quero um quilo Um quilo de queijo, cê conhece quem, sei lá, sei não, hein, eu sou novo também Irmão, quando ele falou, um quilo é o deixo, é o milho, a micha caiu Mas onde é que já se viu assim? Tá de pioiagem, não vai daqui ali, mó chavão nesses trajes Tchoco, luz escuro, bermuda e chinelo, negão era polícia, irmão, mó castelo Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7, as cachorras me amam, os plebós se derretem Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7, a polícia é balocão, sou herói dos pivete Negô, São Paulo é selva, e eu conheço a fauna, muita calma, ladrão, muita calma Eu vejo os ganso, descei, as cachorras, subi os dois peis, dá pra ver quem guia o GTI Mas também né, jão, sem fingir, sem dar pano, é boca de favela, rô, vão me convenhamos Tiazinha, trabalha trinta anos e anda a pé, as vezes cagueta de revolta, né Que né, nada disso não, cê tá nessa, revolta com o governo, não comigo, as conversas Traidor, cobra cega, pensou, se a moda pega, negou, eles te entregam Pro depart, aí sujou, de bolinho comprou, pode até ser que tem, sei lá, qualquer lugar Vários tem celular, não dá pra acreditar que aconteça, na hora do choque Que um de nós troque uma cabeça, por incrível que pareça, pode ser, oh meu No dia de amanhã, quem sabe é Deus, eu não sei, não vi, não sou, morro cadeado ar do firmão, deixa eu ir, quem na é visto não é lembrado Hoje eu sou Ladrão, artigo 5,7 As cachorras, me amo, os pregunho se derrete Hoje eu sou Ladrão, artigo 5,7 A polícia, embalou tran o sou o herói dos pivete Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 As cachorras liam, os plenóis se derretem Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 A polícia é balancão, sou o herói dos pivete Família em primeiro lugar é o que há Juro pra senhora, mãe, que eu vou parar Meu amor, é só ser o brilhante num cofre Enquanto eu viver, senhora nunca mais sofre Tá daquele jeito, se é, é agora É calça de veludo ou é bunda de fora Me perdoe, me perdoe mãe, se eu não tenho mais Vou olhar que um dia foi te agradar com o cartaz Escrito assim, doze de mar e marrom Um coração azul e branco em papel crepom Seu mundo era bom, pena que hoje em dia é só encontro No seu álbum de fotografia Juro que vou te provar que não foi em vão Mas com prior de de bacana não dá mais não Xijão, falando sozinho Essa era da boa, hein? Põe dessa pra mim, o barato tá doido Os mano te ligou ali, mas tem que ser já Sem pensar, sei que aí a ponta é Daqui a pouco, oito horas, oito e pouco tá Tudo no papel dá pra arrumar uns troco O time tava montado, mas tem um que não pode Os mano é do outro lado, mas é, é pela ordem Vamos dar mó uma mão, só catar Demorou, ó só, te pus na fita que essa é merecedor Não vou te pôr em fita podre aliado A cena é essa, ó, fica ligado Um mão branca fica só de migué No bar em frente o dia inteiro Tomando café, é nosso O outro é japonês, o Kazuki Fica ali vendendo um dog, talãozão na azul Cê compra um dog dele e fica ali no bolinho Ele tem só um canela seca no carrinho Cê liga a loira né, então, vai tá lá dentro De onda com os guardinha, pã, nessa aí que eu entro É dois, tem mais um, foi quem deu, tá ligeiro Na hora ele vai tá de AK no banheiro Tem uma XT na porta e uma Saara Pega a contramão, vira esquerda e não para A cara é direto e reto, na mesma até a praça Que tá tudo em obra e os carros não passam Do outro lado tá a Rose de golfe na espera Das armas e os malote pra L já era Depois só, praia e maconha Comer todas as burgueses, infernão de Noronha Nossa mama coloca aqueles gadinhos lá que moram no condomínio Vixe, e aquelas vilas lá que as boas ficam só no lugar, tá feio Se elas até gostam do fio, pode guiar, mas vou levar elas todos pra lá O dia D chegou, se esse é o lugar, então a Cristo Quanto mais frio, mais em prol Um amante do dinheiro, pontual como o sol, igual eu De roupão e capacete, no frio já é quente Ainda usando colete, já era Eu tô aqui, e aonde cê tá Jão? Tô vendo ninguém, e o japonês tá aqui não O carrinho não tá riné, daqui eu ganhei Outro mano nem colou também, desde que eu cheguei Mas por que logo hoje? Por que que mudaram? É difícil, é raro, os que deu pra fita, é raro Sei não, tá esquisito, Jão, tá sinistro Não é melhor nós se jogar, ver direito em qualquer coisa A loira vai ligar, não tem pressa Se é que nem meu irmão, carai, porra, não dá essa Só tem os épovinho, e os motoboy Tá gelado, vamos entrar, vagabundo, é nóis Nossa senhora, o neguinho passou a mil Eu falei, nem ouviu, nem olhou, nem me viu Minha cara é esperar, eu não tiro os olhos Lá dentro eu não sei, meu estômago dói Lá vem o gruta, vamos É agora, tudo errado, vambora, caiu, a fita sujou Cadê o neguinho, demorou, carai, bem que eu falei Todos, fuça, mudou, só tinha dois, mas tem três O neguinho vinha vindo, do que vinha rindo Pesadelo do sistema, não tem medo da morte Dobrou o joelho e caiu como homem Na giratória, abraçada com uma loja Eu falei, porra, eu te falei, me agar Pra mãe dele, quem que vai falar Quando nós chegar, um filho pra criar Imagina a notícia Lamentável, vamos aí, vai chover de polícia A vida é sofrida, mas não vou chorar Viver de quê? Eu vou me humilhar É tudo uma questão de conhecer o lugar Quanto tem, quanto vem, minha parte, quanto dá Porque hoje eu sou ladrão, artigo 5, 7 As cachorras me amam, os pregóis se derretem Hoje eu sou ladrão, artigo 5, 7 A polícia bala o plano, sou o herói dos pivete Hoje eu sou ladrão, artigo 5, 7 As cachorras me amam, os pregóis se derretem Hoje eu sou ladrão, artigo 5, 7 A polícia bala o plano, sou o herói dos pivete Aí louco, muita fé naquele que tá lá em cima Que ele olha pra todos e todos tem o mesmo valor Vem fácil, vai fácil Essa é a lei da natureza, não pode se desesperar E aí molecadinha, tô de olho em vocês, hein Não vai pra grupo não, a cena é triste Vamos estudar, respeitar o pai e a mãe E viver, viver Essa é a cena Muito amor Tchau Tchau Tchau